Minha profissão de risco é um terreno baldio, cinza e vazio Não importa o que fazemos, ficamos sozinhos No fim das contas, não me sinto seguro fora do meu ninho Faço o que é sempre atacar pelas costas Tá no peito e o coração vazio, aprende cedo O princípio básico é fazer parecer ser fácil Como as ondas do mar que se quebram Personagens que sempre se entregam Essa vida é tipo esquema tático Eu tentando sempre ser mais ágil Na corrida que sempre alguém ganha Essa indústria parece um baralho Cheio de cartas marcadas na manda Eu furei a bolha Um coração puro, um disco de ouro Eu sou correria, um conhece o outro Eu cruzei a esquina e busquei meu trô Onde a vida é rude, bate com força Me sinto só, não importa o que eu faça Minha automaida, eu estar no barco Eu sou sua visita na minha casa Não importa o que eu faça, eu me sinto só Não importa o que eu fale, eu me sinto só Solo, 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 solo Coisas que eu faço sozinho me lembra você Sempre que eu falo comigo, eu me vejo em você Não importa o que eu faça, eu me sinto só Não importa o que eu fale, eu me sinto só Solo, 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 solo Coisas que eu faço sozinho me lembra você Sempre que eu falo comigo eu me vejo em você V-N-T Eu sou minha própria embarcação, meu mundo, minha rua Meu coração puro, meu pedaço de terra Eu juro, não é dinheiro que faz minha cabeça Eu só quero saúde, uma vadia sincera Não importa o que eu faço, vazio sem fim A música é egoísta como solo de piano E o músico que toca sempre brilha sozinho Meu coração de pedra tem buraco de alguns anos Eu fui nessa viagem, não voltei, tô trabalhando E eu me desapeguei porque eu mereço ser profundo Você se enganou, eu não sou mesmo de alguns anos Nos sentimos sozinhos, não importa o que façamos Não importa o que eu faça, eu me sinto só Não importa o que eu fale, eu me sinto só Solo, 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 solo Coisas que eu faço sozinho me lembram você Sempre que eu falo comigo eu me vejo em você Eu não vou te ouvir, pessoal, eu vou te ouvir Obrigado.